beleza meus amigos tudo massa com vocês aí tudo certinho tudo em cima não se esquece de se inscrever no canal ativar o sininho mandar pra galera olha só se não vai pro céu mesmo é de verdade mesmo então o que acontece eu tô com violão aqui chamado voga voga modelo vc 310 nt esse aqui é um violão essa marca voga é uma marca muito legal boa pra quem é iniciante que vai começar a tocar o que é legal o seguinte desse violão desse modelo especificamente ele já vem com afinador né ele já tem três bandas de equalização o médio o grave o agudo e o volume também é um violão muito gostoso e está tocando confortável a gente deu uma ajustada não vou falar que a gente regulou ele a gente só conferiu como estava o tensor conferiu também como estava o rastilho do jeito que ele veio da fábrica a gente só deu uma leve ajustadinha só então a gente não chegou a fazer uma regulagem nele ainda tá com as usadas originais que veio da fábrica só para vocês verem o som confere comigo ah ah ou 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 e o É um violão muito gostoso, está tocando, muito delicioso. É um violão muito macio para estar tocando, as músicas facinhas, pega o acorde de Ré maior. Sol maior, né? Esse violão está dropado, a sexta corda em Ré. É um violão que quem vai comprar, está querendo já iniciar com um violão simples, de nylon, acústico. E você quiser também, você que é iniciante, talvez você já não vai ligar numa caixa esse violão. Assim, a princípio, você vai aprender os primeiros acordes, Ré maior, Dó maior, Lá menor, Ré menor. Mas o que é legal, você pode ter a possibilidade de ter um afinador embutido dentro dele. E isso facilita bastante, né? Para quem está começando, vai tocar e quer afinar o violão, porque a corda de nylon desafina, como a corda de aço também desafina também. Só que o nylon demora um pouco voltar um pouquinho mais. Tem um afinador aqui, conferiu aqui, show de bola. É uma indicação, né? Esse violão, o violão da Voga. É o VCE 310NT. Um violão muito gostoso, muito bom, simples de tudo. É para você começar a aprender a tocar, que é um violão legal já. Que já partiu com um violão de nylon e elétrico. E já veio o afinador também. Beleza, meus amigos? Deus abençoe a todos e confere o som. Beleza, meus amigos. Obrigado.